A primeira coisa que você tem que pensar quando você vai fazer algum trabalho de retalho é se você vai usar muitos retalhos diferentes, né? Então, por exemplo, se você for fazer duas cores só, aí fica mais fácil. Agora, você imagina o que você quer fazer. Não, eu quero fazer bem de pedacinho, de um monte. Eu uso retalhos, ó. Deixa eu pegar um aqui pra você, pra gente identificando os retalhos. Um que tem é bastante retalhinho. Aqui, ó. Esse preto aqui, ó. Eu tenho retalho, não sei se dá pra você ver aqui, ó. Eu tenho de florzinha, eu tenho de bolinha, eu tenho de preto e branco, preto liso. Aqui do lado, ó, no verde, bolinha, floral, um verde de outro tom, com outro verde de outro tom. Tá vendo? Todas, ó, aqui no roxo. Um azul com rosa, um lilás bem clarinho, tem um roxo de tom tom. Eu tenho vários tipos de cores diferentes. Mas ele tem uma regra. Quando eu monto esse trabalho aqui, que esse é bem de retalho, bem de sobra, eu tenho uma regra. Você consegue identificar qual que é a regra que tem aqui? Olha só. Esse bloco, ele não é montado assim. Ele é montado nessa estrela. Eu primeiro monto a estrela, depois a estrela, ela junta, cria essa mandala, tá? Então, ó, eu tenho uma estrela verde, eu tenho uma estrela vermelha, não sei se tá dando pra ver, uma estrela vermelha, tá vendo? E assim eu vou montando as estrelas. Mas veja só, deixa eu aproveitar e pegar a vermelha aqui, ó, que tem mais, que é mais fácil de ver. Você consegue ver qual que foi a minha, a minha, o meu padrão pra montar esse retalho? O meu critério aqui foi contraste. Então, ó, olha, um escuro, um mais claro. Um mais escuro, um mais claro. Às vezes nem é tão escuro ou claro como esse daqui. Os dois são mais ou menos claros, mas eles têm contraste entre um e o outro. Tá vendo? Aqui, ó, esse daqui é um xadrez com branco, esse daqui é todo vermelho. Então, eu consigo identificar o recorte. Olha aqui, aqui eu já tenho um que não fez tanto contraste, porque eu tava usando o retalho. Nem sempre a gente consegue fazer tanto contraste. E daí, olha como ele não aparece. Percebe a diferença daqui, ó? Então, eu tenho certeza. Obrigado.